Boa tarde amigos, vamos falar hoje da GK35 da marca Maquicouro, tá? A gente tem vários tipos de máquina para big bag, tá? Essa aqui é a nossa GK35 ponto corrente. Eu não tenho raf aqui, né? Então eu estou costurando aqui, ó, sintético, tá? Ó, estou costurando três camadas de sintético, né? Aqui, ó, nós temos aqui a... Essa estopa aqui, né? Olha que maravilha, ó. E a nossa máquina bacana dela é que ela tem corte de linha também, tá vendo? Aqui, ó, ó. Tá vendo? Tem corte de linha. Máquina muito boa, viu? Temos várias no estoque. Se precisar de GK35 Temos várias, tá? Ó, olha que maravilha, ó. Ó o ponto dela, tá vendo? Que lindo, ó. Essa daqui já está indo para uma fábrica lá de Campinas, tá? De Hortolândia, tá? Máquina de costura para big bag é da Maquicouro. Olha que maravilha, ó. Você vem aqui, ó. Traz até aqui e ela corta a linha, ó. Viu? Vou mostrar de novo aqui para vocês dar uma olhada, tá? Ó, chega até aqui, ó. Costureira puxa até aqui, ó. Ó, coloca nesse vão aqui. Cortou. Tá vendo? Se precisar de máquina de costura, procura a Maquicouro, tá? Temos várias no estoque, ó. Muita GK35 da Maquicouro no estoque. Muita máquina, tá? Temos máquina para costurar big bag. Tem máquina para costurar alça de big bag, tá? Precisamos. Precisamos ter no estoque. Temos máquina para costurar a Maquicouro no estoque.